Como tá a vida? Boa, né? São poucos os momentos de percalços, assim, graças a Deus. E eu não deixo eles me consumirem demais também. Ah, você me deixa nervosa, eu falo, ah, vai pra puta que pariu. E depois fica tudo susta de novo. Mas você, Jojo, você é de verdade. E o mundo precisa de pessoas de verdade. É, mas eu apoio muito por ser de verdade, né? É, nós apanhamos, mas é isso. Eu prefiro ser assim, e você bater na minha porta, eu te dar um leite do que ficar vendendo coisa que eu não sou na internet. É, eu também. Mas é verdade. Eu trago um preço muito alto também por ser como eu sou, e eu dou declarações polêmicas, e todo mundo me pergunta pra quê? Porque eu sou assim. E quando a gente lida com pessoas de mentira, é muito ruim a pessoa que fala, ai, Débora, linda, vira as costas e tá falando... Filha da puta escrota. Comigo não tem isso. Comigo também, mas comigo não tem isso. Eu falo que eu gosto de você, eu gosto de você. Você já tem muitos anos de carreira, você começou muito cedo, né? 35 anos, assim. Quantos? 35 de carreira. Amor! No seu início de carreira, você sempre se sentiu segura ou você foi tendo isso ao decorrer do tempo? Nossa, no início da minha carreira, eu ouvi de uma colega de trabalho assim, ah, é uma pena que você não é bonita, né? Nunca vai conseguir fazer protagonista. Coçada! Como é que é? Inveja! 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 Você não mandou tomar no cu, não? Eu não mandei na época, ainda não tinha essa coragem. Quando eu era mais jovem, eu guardava, eu segurava, não falava, e nem mostrava que ficava triste, mas ia guardando, né? Nesse percurso da sua carreira, você foi fazendo vários tipos de trabalho, e hoje você tem planos pra, ah, não quero mais atuar, quero seguir outra coisa. Não, Jojo, atuar eu acho que é a melhor coisa do mundo. Atuar me permite viver coisas que eu jamais viveria. Então pensa, eu já quebrei apartamentos. Sai daqui! Me larga! Já dei tiro em pessoas, você vai morrer, pá, pá, pá. Já morri. Porque não é de mentira, quando a gente tá ali fazendo, a gente vive... Você já se apaixonou? Me apaixonei perdidamente. Mulher como a gente não se apaixona, fecha o negócio. É isso. Já... Inus. Falta, sabe? Se ligou, né? Que eu te acompanho. Laureta! Laureta, desgramada! Eu não tenho dinheiro, inferno! Eu tenho dinheiro sim! Eu tenho dinheiro, meu amor, por favor! Ah, eu, hein? Me contas a sua carreira internacional, que a gente é mulher de internacional. Tô indo agora, meu bem, depois de amanhã tô indo pra Portugal fazer minha primeira série internacional. Ai, eu tô tensa com essa experiência. Você me infartou, não, quando você conheceu, eu tive... Steve... Qual o nome? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eu ainda tô aprendendo, porque eu aprendi só uma aula de... Eu também não sei não, bem. Eu também não sei não. Steven Spielberg. Eu já tive alguns convites pra atuar em inglês, mas eu não consigo aprender. Eu não falo nada. Eu também não falo não, mas eu finjo que eu falo, e como eu atuo bem, as pessoas acreditam. As pessoas ficam falando comigo, e eu fico assim, ó... Oh, sure. Yes. As coisas que eu queria aprender do inglês, eu aprendi quando eu ia lá pra fora, né? Que é o kiss me, kiss me e fuck me. Fuck me, fuck me, fuck me. Você sabe que quando eu era mais jovem eu aprendi... The book is on the table. I am the table, you are the book. Oh, cheers! Decorei essa frase quando eu queria, é assim que eu ia. O que seria um desafio profissional pra você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu tô indo pra ele agora, que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então eu não posso falar muitos detalhes, mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com o meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram pra ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil, a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui é a Dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha. Cássia Kiza, Alex Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer é minha paixão. Vera Fischer é maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu via a Vera Fischer, a primeira vez eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente assim... Quantos anos você tinha Laços de Família? Gente, que momento. Eu era pequena, deveria ter uns oito. Eu sou noveleira, né amor? É, não. Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Aí eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí o meu primo Jefferson cortando o meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela, que era a Camila, né? Que chorava. E eu chorava. Isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da Camila... E você sabe que essa novela, ela tem anos e as pessoas lembram da Iris de forma tão presente... A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas a Alice, você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar. Foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o sumurro na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque eu sou uma... A minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. Diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente, porque eu sou muito mocinha e eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer vilã. Na novela, eu ficava com raiva de você e falava... Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal. Sinal de que eu estou fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jo? Realmente, a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. Eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Obrigada. Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então, acho que isso... A rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade. Porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor. Que eu não podia mostrar quem era a Débora de verdade. Pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí, com a rede social, eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público. Assim, eu estou aprendendo a fazer. Uma coisa que pra mim ainda é muito difícil. Quer reconhecer os fundos por bimblia. myths e são吧?